Vamos mais um sucesso aí, mata a saudade Seguro Silas da mídia conquistando o Brasil Uma tarde tão linda de ser Ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não senti o valor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho seu Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Eu ouvi tanta coisa que a vida oferece A gente padece Sem querer Ai, não sei dizer Silas da mídia conquistando o Brasil Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho seu Não existiu Não existiu Sinceramente Sinceramente Eu chorei de tristeza Não existiu Ao ouvir Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Silas da mídia conquistando o Brasil Não sei dizer Não sei dizer É pra você apaixonar Segura Manda um abraço aí pro meu amigo Antônio Lá na Lagoa do Pires aí É porque essa seressa maravilhosa aí Bom demais Ô paixão Professor de Português Segura meu filho Tortura de amor Silas da mídia conquistando o Brasil Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Voltas Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Fica comigo Não me desprece Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Silas da mídia Silas da mídia conquistando o Brasil Voltas Voltas Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me desprece Que a noite é nossa Que a noite é nossa E o meu amor Quero viver junto a ti Por toda a vida Pensando em ti Silas da mídia conquistando o Brasil É, paixão demais Cachoeira o melhor da série Está ao fim Segura, meu filho Essa vai pra galera do Ceará Com a cabeça dos meus amigos Aí não importa Vamo nessa Mais um sucesso Silas da mídia conquistando o Brasil Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não pá Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Filas da mídia conquistando o Brasil Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Silas da mídia conquistando o Brasil Quando eu voltar Quando eu voltar É bom demais Só alegria Vamos nessa Silas da mídia conquistando o Brasil Sente os dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Seguro! Silas da mídia Conquistando o Brasil Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho! Silas da mídia Conquistando o Brasil Essa vai especial Pra quem se está apaixonando Mais um sucesso Seguém meu filho Silas da mídia Conquistando o Brasil A noite vem vindo A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar Silas da mídia Conquistando o Brasil As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Silas da mídia Conquistando o Brasil Essa foi o meu amigo Paulo Demutran É o teu nenhum Nessa É paixão demais Silas da mídia Conquistando o Brasil Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está Cada vez maior Dizer que sem você só tem Tristeza ao meu redor A sua ausência A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Silas da mídia Conquistando o Brasil Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Silas da mídia Conquistando o Brasil Vamos lembrar um sucesso aqui Bem antigo Mas bem apaixonado Do fundo do bairro Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Oh paixão Silas da mídia Silas da mídia Silas da mídia Disse-me um triste adeus E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste Uma lágrima e nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Silas da mídia Conquistando o Brasil O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima e eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Silas da mídia Conquistando o Brasil Bom demais Ao vivo Melhor da seressa Cachoeira da seressa Só alegria Pra todo o Brasil Dos casais apaixonados Mais um sucesso gosteizinho Vamos nessa Filas da mídia Filas da mídia Conquistando o Brasil Filas da mídia Filas da mídia Não preciso dizer Não preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Espera uma sorte Sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite A sorte é irmã Segura na fila rocha Pachoeira o melhor da seressa Filas da mídia Conquistando o Brasil Não é preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Espera uma sorte Sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Desperta pra vida Acredite que a sorte é irmã Não adianta ir à igreja É pra se apaixonar É pra se apaixonar É pra se apaixonar Silas da mídia Conquistando o Brasil Conquistando o Brasil Cada famo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando a minha vida Não tem chuva Não tem chuva Não tem chuva Não tem noite Não tem dia É pra se apaixonar Cada cidade que passa Levo alegria Tantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, nas redes do poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Silas da mídia conquistando o Brasil É, paixão de mãos Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, nas redes do poçante Lobo da estrada, feira no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Silas da mídia conquistando o Brasil Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Seu amor é uma fonte de amor De desejos, me fascino com seus beijos Tudo que eu faço, me lembra você Te vejo nos meus sons e pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim, é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma dor me consome No meio da tristeza eu grito seu nome Maravilhos do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Quem me dera saber nesse instante Por onde é nada Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer Lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem esta mulher Quem me dera saber nesse instante Por onde é onde ela anda Por onde ela anda Passarinho Traz esta mulher Traz esta mulher Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa Se leva o tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Vem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir Quero sentir Esse sonho de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Um sonhador Que encontrou nessa vida O caminho Do seu amor Deixe o seu beijo Me mostrar O que você não diz Vem cá Por essa madrugada Se eu vejo No amanhecer Nós somos Só nós dois Agora E tanta coisa Pra dizer E tudo isto Faz sentido Você me faz Confiender Que tudo é Muito mais bonito O tempo todo Com você Você e eu E nada mais E nossos beijos Têm sempre o sabor De te quero mais Então não deixe Pra depois Tudo é bonito Entre nós dois Somos assim Somos iguais A vida é cheia De coisas tão lindas Que a gente faz Na sintonia da emoção De coração pra coração Por essa madrugada Se eu vejo Se eu vejo no amanhecer Se eu vejo no amanhecer Que tudo é muito mais bonito O tempo todo Com você É que eu vejo no amanhecer É que eu vejo no amanhecer É que eu vejo no amanhecer Se eu vejo no amanhecer Se eu vejo no amanhecer E aí Não sei Se eu vejo no amanhecer E aí Sao Se eu vejo no amanhecer A Tia E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí